Música Ora, agora estamos aqui no Museu Britânico E vou à procura dos famosos notas de 500 paus falsificadas pelo rei Vamos lá ver se as encontramos Ora, agora aqui chegamos à história do dinheiro Isto aqui são as notas da revolução Temos notas de Cuba Bem, isto aqui é tudo de Cuba E aqui São robos Aqui tem mais notas E aqui tem muebles Aqui era uma imprensa Para fazer notas Sim senhora, grande máquina Aqui temos outro tipo de moedas E aqui tem mais Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. As famosas pistolas, que pagavas 500 pistolas, era um preço, era uma moeda. Ora, aqui temos dólares, dólares falsos. Uma moeda de 500 euros. Ah, é aqui, aqui estão elas. As famosas notas de baixo programa do Banco de Portugal, de 500 escudos. Diz que em 1924, o Alves dos Reis fez um contrato falso a convencer uma firma inglesa a imprimir notas do Banco de Portugal, que ele usou durante muito tempo e só foi apanhado um dia porque um caixeiro... anormal, porque não é normal uma pessoa ter uma memória dessas, notou que havia duas notas com o mesmo número num pagamento. E isso fez... com que descobrisse que eram falsas. Pois, aqui está, Alves dos Reis, no Museu Britânico.